E aí minha galera do YouTube, olha as montanhas lá galera, não sei se dá pra ver aí as montanhas lá, a serra Aí aqui nós estamos descendo aqui pro posto Santana galera Tamo aqui na BR-226, tamo de costa ali pro Grajaú, chegando bem aqui no posto Santana Vamos encostar aqui pra tomar uma aguinha Aí depois nós seguimos em frente, nossa viagem Acompanha aí galera Aqui tem um quebra-mola aqui que o passarinho foi passar um dia no carro e ele pulou ele Ligeiro demais, desceu ligeiro demais, saltou o quebra-mola aí Tem ali embaixo ali E aí nós vamos encostar aqui Pra nós tomar uma aguinha E aí ó, o trem tá aguando aí ó É um irrigadorzinho aí, tá aguando Aqui é um lanche galera, que tem aqui no meio da viagem Beleza galera, valeu aí, já nós volta Alto posto Santana Já já nós segue E aí minha galera, nós estamos de volta com vocês galera Ó, encostamos aqui no posto Santana aqui ó Pra tomar uma aguinha aí ó, restaurante aí, dormitório E agora nós vamos seguir em frente galera, nossa viagem E aqui embaixo aqui ó Aqui embaixo aqui é o Rio Santana Aqui embaixo aqui ó A água bem pouquinho ali por debaixo dos matos, água limpa danada É o Rio Santana Sítio novo lajado Aí galera, aqui nós vamos dobrar pra direita aqui pro sítio novo E quem segue ali pra frente ali ó Pra esquerda ali vai pra Vai pro lajeado novo galera E vai também pro Porto Franco E nós vamos tirar aqui sentido sítio novo galera Tirar aqui no rumo do sítio novo Sítio novo é logo ali perto Asfaltado também a estrada Estrada toda boazinha Vamos aqui no rumo do sítio novo Maranhão Eu ia parar ali mas eu desisti de parar ali Ali no entroncamento ali De volta se Se eu tiver com o tempo Eu faço um videozinho ali no entroncamento ali É Aí eu desisti de parar Consegui em frente mesmo Não sei se são só 20 km Daqui do Porto Santana Aqui pro sítio novo É pertinho E a serra tá ali galera Na direita ali ó Eu não sei como é o nome dessa serra aí Mas ela tem um nome ela E eu vou parar numa sombra dessa bem aqui Esse é um lugar que tenha mais Mais espaço pra mim parar Parabéns aqui Valeu aí galera Já nós volta Tchau Tchau